Bom dia a todos. Bom dia a todos, gostaríamos de dizer que é uma honra muito grande estar aqui presente na 43ª Semana Científica do Hospital de Clínicas, gostaríamos também já de parabenizar, agradecer o convite, parabenizar pela temática tão instigante, interessante e relevante, muito atual e estamos muito empolgados para discutir essa temática, essa mesa que a gente vai em seguida apresentar. Então, gostaríamos de parabenizar também a professora Patrícia Prola por toda essa organização e dizer que recentemente eu e o professor Ruggiero participamos de um congresso na psiquiatria em que fala psiquiatria no mundo em aceleração. Então, provavelmente não é uma coincidência e avaliamos vários aspectos aí da mente, das relações humanas nessa sociedade tão acelerada. E que traz uma série de desafios aí para professores, alunos e essa vai ser a nossa, vai ser o nosso foco principal. discutir dentro do ambiente acadêmico, dentro da saúde como um todo, e então, desde já já vou apresentar a nossa atividade, que vai se chamar, então, Sociedade em Mutação Exponencial Desafios para Professores e Alunos, e nessa mesa vão participar três pessoas. O primeiro tema será Como a nossa mente pode se preparar para aceleração cultural e tecnológica com o professor Ruggiero Levi. O Ruggiero, então, é psicanalista, membro efetivo e analista de data da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e da International Psychoanalytical Association, chamada de IPA, professor e supervisor do Centro de Estudos Luiz Guedes, o CELG, que está associado ao Departamento de Psiquiatria, do Centro de Estudos e Atendimento e Pesquisa Infância e Adolescência, o CEAP, e autor do livro Simbolização na Psicanálise, os Processos de Subjetivação e Dimensão Estética da Psicanálise. A nossa segunda palestra será com um jovem ex-aluno meu e agora residente de terceiro ano, o Matheus Lek, que vai falar sobre novas gerações de alunos, o que eles estão buscando e o que se pode oferecer. O Matheus, então, na lente de residente, ele é internista do ano adicional, então, aqui pelo Hospital de Clínicas, e preceptor de serviços de medicina interna do Hospital de Nossa Senhora da Conceição, professor da Faculdade de Medicina da Unicinos, supervisor do Programa de Exidência Médica de Clínica Médica da Unicinos. E a terceira palestra também, que vão durar mais ou menos 20 ou 25 minutos cada uma, será sobre lecionar, pesquisar, inovar e empreender ao mesmo tempo. Isso é possível? Então, o professor Sadi Selayman vai tentar fazer luzes sobre esse assunto. O professor Sadi é titular, professor titular da disciplina de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina da URGS, chefe do serviço de otorrinolaringo, aqui também no Hospital de Clínicas, Chairman International Advisory Board, Academia Americana de Otorrinolaringologia, e ex-presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. E o meu nome é Félix Kester, então, como vocês estão lendo aí, eu sou psiquiatra, sou do departamento de psiquiatria que está em medicina legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vou estar coordenando essa atividade. Então, vamos passar diretamente aos trabalhos, gostaria de passar a palavra para o professor Ruggiero Levy, ao final nós vamos ter um período para perguntas, então vocês podem ir colocando as perguntas aqui no chat, e a gente vai anotando e conversamos ao final das três palestras. Bom dia a todos, vou iniciar então com o meu compartilhamento aqui da tela. Só um minutinho. Bom, então, começar, enfim, com esse compartilhamento da tela, e antes de tudo agradecer ao Félix e a toda a comissão organizadora dessa jornada do Hospital de Clínicas, com esse tema tão relevante quanto o Félix mencionou. Não por acaso o Congresso da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul foi num tema muito próximo, que foi sobre a aceleração no mundo atual e a saúde mental nesse ambiente, e também não por acaso o Congresso Internacional da IPA, que é a Associação Psicanalística Internacional, que recém foi realizada em Cartagena, também foi sobre um tema similar, que foi sobre a mente na linha de fogo, e as consequências disso, vamos dizer assim, para o psiquismo do sujeito. Bom, eu estou falando aqui como médico, psiquiatra, porém, mais do que tudo, psicanalista, enfim, que é a última especialidade minha a qual eu tenho me dedicado mais, e como um psicanalista que ultimamente tem se preocupado em estudar as relações entre o sujeito humano e a cultura, e as repercussões da cultura sobre a subjetividade humana. Então, mais para a gente alinhar alguns termos, principalmente a respeito do termo de subjetividade, eu vou rapidamente esclarecer do que estamos falando quando nós falamos de subjetividade. Subjetividade é toda a vida psíquica do sujeito, seja ela inconsciente ou consciente. Nossas fantasias, nossos desejos, nossas aspirações, nossos ideais, os nossos mitos, as nossas crenças, isso tudo forma a subjetividade humana. É o mundo subjetivo que nós habitamos, o nosso mundo interno, vamos chamar assim. Então, eu vou fazer uma breve introdução, pontuando algumas ideias a respeito, então, da relação entre o sujeito humano e a cultura. Em primeiro lugar, estou mostrando para vocês aqui umas pinturas rupestres, que foram talvez as primeiras representações humanas das suas experiências de vida. Então, o sujeito pré-histórico começou a representar as suas experiências emocionais. Isso são os primeiros simbolismos, vamos dizer assim, do sujeito humano, onde aqui ele simbolizava a sua atividade de caça, os seus temores, as suas expectativas, os seus receios, que estavam representados aqui nessas pinturas rupestres. Então, a cultura humana se inicia com as primeiras representações simbólicas das experiências do sujeito. Isso dá origem ao pensamento abstrato, ou seja, um pensamento que se descola do real e começa a construir um mundo de fantasias, um mundo representacional. E isto vai criando os primeiros mitos compartilhados. Segundo o historiador antropólogo Yuval Harari, ele vai dizer o seguinte, de que foram essa capacidade para a abstração e para a criação de mitos compartilhados que permitiu que o Homo sapiens predominasse sobre as outras espécies de hominídeos aqui na Terra. Existiam várias outras espécies de hominídeos, mas como eles começaram a compartilhar algumas crenças, alguns mitos, puderam começar a criar grupos humanos de Homo sapiens cada vez maiores e puderam, então, se impor sobre as outras espécies de hominídeos. Isso se mantém desde os tempos primordiais até hoje. O homem habita um universo simbólico, ou seja, crenças, mitos compartilhados, a arte, as ciências, as religiões, tudo isso é o universo simbólico criado pelo Homo sapiens, criado pelo ser humano e nós só conseguimos nos aproximar da realidade através deste universo simbólico, das nossas crenças, das nossas expectativas, da arte, da ciência, enfim, das religiões e de tudo isso que constitui esse universo simbólico do sujeito humano. E desde o início até hoje em dia, sempre vai haver uma tensão inevitável entre a natureza do homem, as suas necessidades e a cultura. entre o homem, suas necessidades e a cultura. E isto vai se modificando através dos tempos. As tensões vão se modificando através dos tempos. E claro que hoje o nosso objetivo vai ser tentar entender as tensões do mundo atual e da cultura atual sobre as necessidades humanas. Então, é nesse contexto que se constitui a subjetividade humana. E ela, eu entendo ela como uma propriedade emergente de um sistema, de uma interação complexa entre as características biológicas do homem, as relações de objeto que ele tem ao longo da vida, as relações familiares e toda a educação, enfim, que ele recebe, e a cultura da época dele. Então, desses três polos de tensão, vai se constituir a subjetividade do sujeito humano. Então, como eu disse antes, em todas as culturas vão haver tensões em todas as épocas. Na modernidade, por exemplo, no século passado, início do século XX, por exemplo, a cultura que o Freud estudou muito, a moral sexual repressiva era muito intensa e estava na base das grandes neuroses estudadas por ele. Então, o Freud chegou à conclusão de que naquela cultura ali, com aquela moral repressiva, isso dava origem a vários sintomas neuróticos, como ele estudou. Por isso que nós temos que estudar o impacto da cultura contemporânea sobre o sujeito atual. Como já dizia Kassirer, que é um filósofo alemão, o homem não é um ser racional. O homem é um ser simbólico. Para isso, a gente vai pensar o seguinte. Pensem o seguinte. Vocês nunca vão ver uma matilha de cães, uma matilha de cachorros, dançando em volta de uma árvore para provocar chuva. Mas vocês poderão ver, sim, um grupo de homens, de hominídeos, dançando em volta de uma árvore para provocar chuva. Por que o cachorro não faz isso? Porque o cachorro sabe que aquilo não traz água. E, se ele quiser água, ele vai ter que ir em busca de outra maneira da água necessitada. Mas o homem não. O homem acredita, mesmo, vamos dizer assim, que o pensamento científico demonstre que aquilo não acontece, o homem, se ele cria esse mito compartilhado, ele é capaz, então, de dançar em volta de uma árvore para provocar chuva. E isso faz parte de um universo de crenças compartilhadas que se criam em uma determinada cultura. Então, repetindo, a gente habita, então, um mundo de crenças e mitos que moldam os nossos hábitos e os nossos comportamentos. E quais são os nossos mitos? Quais são os mitos atuais? E isso é importante que a gente possa pensar. Quais são as nossas crenças e os nossos ideais? E aqui eu vou fazer uma pequena digressão. Esse senhor que vocês estão vendo na tela se chama John Alderdeiss. Ele é um psiquiatra irlandês que também se dirigiu à atividade política na Irlanda, mas a especialidade dele é a administração de conflitos em grandes grupos humanos. E ele foi um dos negociadores da paz do IRA, do Exército Revolucionário Irlandês, e ele foi um dos articuladores que fez a pacificação do IRA na Irlanda. E ele trouxe uma ideia muito interessante questionando o seguinte, por que será que os americanos, uma potência bélica sem igual no mundo, com equipamentos altamente sofisticados, por exemplo, foi derrotada na Guerra do Vietnã? Por que a Rússia foi derrotada na Guerra do Afeganistão, sendo que o poderio bélico dela era infinitamente maior, vamos dizer assim, que os afeganos? E a mesma coisa na Ucrânia agora. Por que a Rússia não está conseguindo realizar o plano dela de dominação da Ucrânia em uma semana? E a resposta dele é porque estes cidadãos do Vietnã, do Afeganistão e da Ucrânia, além de lutarem militarmente, lutavam por um ideal. Lutam por um ideal de defesa do seu país e de defesa da sua soberania. E isso os torna muito mais resilientes, muito mais corajosos, muito mais combatentes do que outros soldados que, embora muito melhor equipados, na verdade não estão ali por nenhum ideal ou por um ideal muito frágil, vamos dizer assim, e muitos deles, inclusive, são remunerados, estão ali pelo dinheiro ou são mercenários, o que torna totalmente diferente a motivação e a disposição para a guerra. A cultura atual. Há diversas características da cultura atual que a gente poderia estudar e entender e a sua interferência na formação da subjetividade. A cultura do narcisismo, a cultura da imagem, enfim, teria várias coisas. Mas hoje, em função até do tema proposto, nós vamos nos deter mais na questão da aceleração em que nós vivemos no mundo contemporâneo. A gente tem acompanhado e vivido a aceleração dos tempos atuais. Tudo tem que ser rápido. Tudo. Os computadores têm que ser cada vez mais rápidos. Se um computador demora mais do que três segundos para carregar, a gente já acha que ele é uma carroça, que ele já não serve mais, que a gente tem que trocar por um mais novo. Nas classes, evidentemente, mais abastadas, tem esse mito de que o primeiro milhão tem que ser ganhado antes dos 30 anos, então tem que trabalhar muito e tem que ficar vivendo na casa dos pais para poupar mais dinheiro, enfim, porque rapidamente, vamos dizer assim, tem que se tornar um milionário. Ou então, de que as crianças têm que se alfabetizar antes dos três anos, de que isso é um valor, quanto mais rápido e mais precoce ocorre a alfabetização, quer dizer, mais valorizado ficam os pais e as crianças. Enfim, são várias crenças e vários mitos que vão sendo compartilhados na nossa cultura. E chegado na vida adulta, e acho que isso tem a ver com a prática médica, com a prática em saúde, com as nossas universidades, o sujeito é lançado numa esteira de produção e se exige que ele produza cada vez mais em menos tempo para atingir o ideal de produtividade e de consumo. O único problema é que esse ritmo alucinante volta e meia termina por consumi-lo totalmente, ou num burnout, ou num quadro depressivo importante. e o resultado que nós vemos é isso, um sujeito com a cabeça fundida em cima da exigência de produtividade, de rendimento em níveis espetaculares, cada vez em menos tempo. E o resultado que nós temos é isso, a depressão cresce no mundo todo, aqui são estatísticas até um pouco antigas, mas o fato de que nós temos uma verdadeira epidemia de depressões, de suicídio também, o suicídio tem aumentado também vertiginosamente, e uma das coisas que mais preocupa é que a taxa de suicídio tem aumentado em populações jovens, em populações de adolescência média ou de adolescência final. Isso já antes da pandemia, e com a pandemia isso aumentou e em alguns países já tem algumas estatísticas. Bom, Byung-Chul Han, ele é um importante filósofo coreano radicado na Alemanha, professor na Universidade de Berlim e autor de inúmeros livros sobre a sociedade contemporânea. Ele vai classificar e conceituar o que ele chama o sujeito do desempenho pós-moderno, que a partir das relações de produção vigentes, esse sujeito se lança a um projeto de hiperdesempenho para produzir cada vez mais em menos tempo, que gradualmente o consome totalmente, embora se associe a um sentimento, eu diria uma ilusão de liberdade. Ou seja, eu faço o que eu quero, eu faço como eu quero, eu produzo no ritmo que eu quero, mas, na verdade, o sujeito está aprisionado nesse sistema de alta produtividade que faz com que o sujeito se auto-explore. Então, essa exigência de desempenho imposta a si mesmo, mas a vinda da cultura de desempenho desse sistema faz com que o sujeito seguidamente se auto-explore. e aqui eu vou citar uma frase dele, literal, que é a seguinte, a consequência importante é que o sujeito do desempenho pós-moderno explora a si mesmo até chegar a consumir-se totalmente no burnout e assim ao surgimento da auto-agressividade que vai se intensificando e não raro leva ao suicídio. E aqui a gente tem uma grande violência da atualidade. Esse autor aqui, um dos livros dele se chama Topologia da Violência, em que ele estuda a violência em várias épocas da civilização humana, na antiguidade, na idade média, na modernidade e na pós-modernidade, que é o tempo que nós vivemos atualmente. E ele estuda a maneira como a violência, vamos dizer assim, se manifesta nessas várias épocas. E na nossa época ele disse que a grande violência é uma violência invisível. Uma é essa que eu estou falando para vocês, dessa auto-exploração até chegar ao burnout ou ao esgotamento total. E o que aparece é o resultado final, ou o esgotamento, então, ou o suicídio, como eu falei antes. Mas tem outras violências da nossa atualidade que nós temos que pensar sobre elas. Uma outra violência é o hackeamento que nós estamos sofrendo que invade a nossa subjetividade e nos induz a desejar e a pensar de determinadas formas. E aqui tem um outro fenômeno contemporâneo que vale a pena a gente aproveitar essa oportunidade para pensar sobre ele, que é o fenômeno da pós-verdade, que é o seguinte, atualmente, em muitas situações, se cria o que se chama de pós-verdade, ou seja, se eu acredito e o meu grupo de WhatsApp ou o grupo no qual o algoritmo, vamos dizer assim, me associa, acredita num determinado fenômeno, esse fenômeno torna-se verdade. E aqui, o pensamento científico, que na verdade seria poder realizar o teste de verdadeiro e falso, ele fica de lado. E o que interessa aqui é a minha crença e a crença das pessoas com as quais eu estou ligado. e isso é muito impressionante porque, às vezes, mesmo em pessoas cientificamente bastante desenvolvidas ou com um pensamento bastante sofisticado, muitas vezes a gente vê aderirem a teses que, evidentemente, são falsas e são fake news ou são distorções, vamos dizer assim, da verdade, mas existe essa crença de que aquilo é um fenômeno verdadeiro e muito induzido pelo sistema de algoritmos que dominam as nossas mídias digitais. E aqui se cria o risco de legiões de falsos selfies, como a gente chama na psiquiatria e na psicanálise, especialmente quando se trata de crianças e adolescentes, ser governado por um desejo que não é o seu. Ou seja, o sujeito passa a ser inoculado, vamos dizer assim, com um desejo que muitas vezes está a serviço de grandes corporações ou do consumo ou disso ou daquilo e o sujeito passa a ser governado, vamos dizer assim, por um desejo alienígena ao que seria um desejo original e genuíno do próprio sujeito. A cultura, então, da aceleração e do desempenho e suas consequências psicopatológicas. Então, essas imposições de velocidade da competição e dos prazos da cultura atual são criadas por um conjunto de valores e desejos muitas vezes alienados ao sujeito. E mais, o cenário sociocultural não prevê instituições que protejam ou corrijam as falhas ou insuficiências resultantes desses sistemas. Elas recaem totalmente sobre o indivíduo. Na minha opinião e na opinião de vários outros autores, o resultado é a criação de síndromes psicopatológicas prevalentes, como eu mencionei acima, o burnout, a depressão, mas também o autismo, doenças psicosomáticas, anorexias, personalidades narcisistas, droga adição, que terminam nos nossos consultórios em geral. Então, o que acaba acontecendo é que, mesmo doenças que existiam já em outras épocas, nós notamos que na nossa época a sua prevalência aumenta de modo altamente significativo e preocupante. Bom, nesse contexto pós-moderno em alta velocidade, cada vez mais o sujeito não consegue reconciliar e alinhar os diferentes horizontes temporais da sua vida. O que significa isso? Se cria uma contradição irreconciliável entre o hiperdesempenho, que eu comentei até agora, produzir cada vez mais em menos tempo, e o desejo de felicidade, que é um desejo, vamos dizer assim, genuíno, crônico e inescapável do sujeito humano. Pois a felicidade, na verdade, ocorre no calor das relações íntimas, que transcorre num tempo e num espaço muitas vezes incompatível com a aceleração dos tempos atuais. Ou seja, o sujeito aspira a ser feliz e isso ele vai obter a partir das relações íntimas e de calor humano, mas muitas vezes ele não tem tempo para viver isso e não tem espaço. Ou seja, ele está tão aprisionado no sistema de trabalho que ele não consegue viver no seu espaço íntimo, seja com a sua família, com seus filhos, com seus amigos e por aí vamos. E o que nós vemos frequentemente é o sentimento de solidão, de vazio e de tédio, que também tem sido bastante prevalente na nossa cultura. chegando então à nossa conclusão. Antes de concluir, eu quero fazer algumas palavras sobre o nosso mergulho no mundo digital. A gente já não pode viver fora dele, mas nós temos que ter algumas precauções. Uma delas, que inclusive também é recomendada pelo Harari num outro livro dele, e aí eu acho que puxa um pouco a brasa para a psiquiatria e para a psicanálise, que é o sujeito de se conhecer cada vez mais, sabe? E conhecer a si mesmo cada vez mais para saber qual é o seu desejo e qual é a sua realidade, para que ele não seja abduzido e induzido, vamos dizer assim, a funcionar de uma forma alienada ao seu próprio desejo. e algumas mudanças, vamos dizer assim, no sistema de ensino e aprendizagem que eu acho que dizem respeito muito a esse ambiente aqui que nós estamos falando, tá? O que vai ser visto é que atualmente o que menos é importante é a transmissão de informações e de conteúdos em si. porque isto nós estamos mergulhados de informações, quer dizer, nós temos revistas internacionais, nós temos o mundo, todo o conhecimento está digitalizado, nós temos agora inclusive o chat GPT e temos, enfim, N outros recursos de acesso à informação e que então a transmissão de conteúdos não é o elemento mais importante. E aqui o Harari ele faz um conselho, vamos dizer assim, para o ensino e aprendizagem no século XXI. Ele vai dizer que o mais importante aqui é o desenvolvimento dos quatro C's, como ele vai dizer. Primeiro, o pensamento crítico, aprender a selecionar a informação e aprender a ver o que é relevante e o que não é relevante, o que é verdadeiro e o que é falso e poder ter um pensamento crítico em relação à informação e ao conhecimento. segundo a comunicação, de que seja desenvolvida a capacidade de comunicação entre os sujeitos, principalmente em gerações mais jovens, em adolescentes, por exemplo, que a gente vê que nos seus grupos de WhatsApp muitas vezes são só interjeções ou são meias palavras ou são o KKK e quando vê o sujeito empobrece o seu vocabulário e diminui a sua capacidade de comunicação e de articulação do seu pensamento e comunicação do seu pensamento. Então, essa é outra habilidade fundamental a ser desenvolvida no ensino e na aprendizagem. O outro C é de colaboração, que o sujeito aprenda a trabalhar colaborativamente em equipe para que essa é a nova forma, vamos dizer assim, de trabalho e vai ser sempre a nova forma de trabalho contemporâneo. E, por último, o último C é o da criatividade, que o sujeito possa manter viva a sua criatividade e não só o acúmulo de conhecimentos, porque a criatividade é um valor que cada vez mais vai ser requisitado para o seu mundo, para o mundo contemporâneo. Para concluir, então, eu vou citar um último filósofo, me desculpe se eu estou citando tantos filósofos, mas é um filósofo italiano que se chama Agamben, Giorgio Agamben, e que ele disse que ser contemporâneo, e eu acho que isso é fundamental também para a palestra de hoje, é poder não coincidir totalmente com o seu tempo, é poder fazer um certo deslocamento e olhar o seu tempo desde fora. Isso significa que é preciso olhar o seu tempo e perceber não só as suas luzes, a nossa tendência é a gente perceber só aquilo que brilha, só aquilo que é bonito, aquilo que é bom, aquilo que é positivo do nosso tempo. e a gente perde de vista às vezes o seu escuro, as suas obscuridades e as suas trevas e que a gente tem que aprender a olhar também a obscuridade. Bom, e é isso, e na medida em que a gente puder olhar as luzes e as obscuridades, da gente tentar criar as reconciliações possíveis, as soluções possíveis para os dilemas que estamos vivendo e compreender o sujeito resultante dessa cultura, a sua subjetividade, e a sua psicopatologia, pois, afinal de contas, nós somos agentes de saúde mental. E assim, acho que nós vamos poder encontrar um caminho um pouco mais iluminado dentro do nosso ambiente cultural. Muito obrigado. Muito obrigado, o senhor Rogério. Falando em brilho, então, tivemos uma primeira palestra brilhante e realmente instigante, com algumas dicas de como lidar com esse ambiente tão acelerado, mas tu não aceleraste, Rudi, acho que tu fizesse num ritmo excelente e terminasse dentro do tempo, te agradeço muito e tenho certeza que professores e alunos vão ficar pensando muito de como usar esse conhecimento nessa interação tão profícua. falando em gerações mais jovens, nós fizemos questão de convidar um ainda aluno, como residente, para tentar entender qual é a perspectiva dessa nova geração em relação a essa temática e eu vou passar a palavra para o Matheus. Bom dia. Vou compartilhar minha tela aqui. Bom dia. Bom dia. Então, bom dia. nova geração de alunos, o que eles estão buscando e eu me sinto convidado a dizer o que nós estamos buscando, nós, por dois motivos. Um, nós, porque eu acabei a faculdade de medicina há menos de cinco anos e dois, nós, porque profissional da área da saúde sempre precisa estar estudando e a gente é um eterno aluno. E eu acrescentei outro questionamento, que é o que estamos oferecendo. Eu tenho muito interesse em educação e saúde, aliás, acho que todo mundo que está aqui no fundo tem interesse em educação, porque todo mundo sabe, de forma enraizada, que é a educação que vai editar o caminho do nosso futuro como sociedade. A gente vai abordar três tópicos. Currículo, metodologia de aprendizagem dentro da sala e metodologia de aprendizagem fora da sala. Começando com alguns dados e com uma verdade. Hoje, diplomas não significam muita coisa. Como assim? A tabela mostra a quantidade de médicos no Brasil desde a década de 1920. Muitos números, mas, indo direto ao que importa, os dados desde 2000. A população brasileira desde 2000 aumentou em 25%, e os registros médicos desde 2000, que é o mesmo período, quase dobraram. E aqui a gente vê um número cada vez maior de médicos se formando e entrando no mercado de trabalho. Há 10 anos, se a pessoa tivesse um diploma de medicina, não trabalhava como médico quem não queria. Agora, os diplomas podem já não ter muito valor. Muitas vezes, é necessária residência médica para conseguir um bom trabalho. É basicamente um processo de inflação acadêmica. Mas, sem drama e sem romantismos. A questão é, nós, educadores, precisamos preparar os alunos. E nós, nova geração de alunos, precisamos ser preparados para o futuro, para essa nova realidade. Falando sobre currículo, eu entrei na medicina há 10 anos, em 2013, e convenhamos, 2013 foi ontem. Por volta da metade da faculdade, se alguém perguntasse para cada colega meu qual é a matéria que mais gostaria de ter na faculdade, provavelmente, a maioria diria radiologia. E radiologia continua sendo uma das áreas da medicina mais solicitadas pelos alunos. Mas, as coisas evoluem muito rápido. E o aluno, ele quer aprender ferramentas que ativamente auxiliem na tomada de decisão a beira-leito. por exemplo, como médico internista, que trabalha principalmente dentro de um hospital, com pacientes com múltiplas comorbidades, uma das áreas que mais faz parte do meu dia-a-dia é a avaliação volêmica. A avaliação volêmica é um tema muito complexo e muito importante, porque, sem dúvida, nos hospitais, muitos pacientes morrem todos os dias por causa de dificuldade médica de avaliar a volemia de um paciente. Esse artigo é um clássico publicado no JAMA em 1989. Será que crepitantes na ausculta pulmonar, edema de membros inferiores e turgência jugular têm uma boa sensibilidade para sugerir sinais de congestão? 95%, 90%? Sensibilidade de 58%. E, com todo respeito à semiologia clássica, mais 58% é muito pouco. É como jogar uma moeda para cima e tomar uma conduta que pode levar à morte de uma pessoa conforme o resultado de cara ou coroa. E o aluno, ele sabe disso. Então, como aumentar a curaça da minha avaliação de volemia? POX, Point of Care Ultrasson, Ultrasson a beira-leito. E o aluno sabe disso também, mas, muitas vezes, ele não tem acesso ao ECO na faculdade. Eu não tive acesso ao ECO na faculdade e vocês provavelmente também não. Aliás, no primeiro ano da residência, eu tive muito pouco contato com o ECO. No segundo, no terceiro ano, o cenário mudou, foi estruturado um estágio de POX na residência. e eu quero compartilhar duas histórias. Quero ligar pontos. A primeira história, março de 2021, pior ano da pandemia de COVID no Rio Grande do Sul. Era o primeiro mês do meu R3. Colapso do sistema de saúde. Me convidaram para trabalhar numa UTI de um hospital privado de Porto Alegre. Num dos primeiros plantões, um rapaz de 27 anos que estava reduzindo parâmetros na ventilação mecânica, ele teve uma parada cardiorrespiratória. Infelizmente, ele não sobreviveu e o mecanismo daquela parada cardiorrespiratória não ficou bem entendido por quem estava de plantão. Depois que ele morreu, eu fiquei me questionando se, se eu soubesse mexer melhor no ECO, se poderia ter mudado o desfecho. Um cara de 27 anos não deveria ter morrido por uma doença infecciosa, né? E esse evento nos conecta com a segunda história. No dia em que esse rapaz faleceu, eu comecei meu estágio de ECO na residência. Eu sempre gostei de ficar bastante tempo dentro do hospital e esse hábito me abriu algumas portas. No meu último dia de estágio de ECO, era começo da noite, um preceptor que eu admiro muito me encontrou e disse, Leche, sabe mexer no ECO, né? Vem aqui. Era uma intercorrência grave num paciente com câncer avançado, com metástase no cérebro. O paciente, ele tinha feito, no dia anterior, uma biópsia do fígado para diagnosticar o tipo de câncer. E o paciente apresentou um rebaixamento do nível de consciência. Medicina é uma ciência de incerteza e probabilidade. A dúvida era, será que ocorreu um sangramento das metástases no sistema nervoso central? Ou será que houve uma complicação da biópsia hepática? Era necessário uma conduta rápido. Três equipes estavam presentes, medicina interna, cirurgia geral e o time de resposta rápida. E o que se definiu é que, se no ECO, a beira-leito, tivessem sinais de sangramento no abdômen por causa da biópsia, o paciente seria levado ao bloco cirúrgico imediatamente. Se não houvesse sinais de sangramento no abdômen, se assumiria que ocorreu um sangramento em sistema nervoso central e, diante do prognóstico, condutas de suporte artificial à vida seria uma obstinação terapêutica. Isso tudo aconteceu em cerca de um minuto. O ECO não viu sinais de complicação da biópsia no fígado e o ECO viu também, de forma simbólica, a última batida no coração daquele paciente. E o paciente descansou. Os pontos conectam uma história de fragilidade por não saber utilizar uma ferramenta diagnóstica complementar com uma história na qual se é solicitado um auxílio por alguém com mais experiência para se utilizar a mesma ferramenta diagnóstica complementar para tomar uma conduta muito importante para a vida de uma pessoa. E o que mais falta no currículo? Cuidados paliativos e comunicação de más notícias. Comunicação de más notícias não é um dom, né? Comunicação de más notícias é uma habilidade, da mesma forma que o médico aprende a fazer uma punção lombar aprende a passar um catéter venoso central o médico ele pode aprender a comunicar más notícias. E a pergunta é será que nós estamos formando médicos treinados em comunicar más notícias? Por exemplo eu discuti isso uma vez na faculdade uma vez radiologia eco beira leito comunicação de más notícias e cuidados paliativos essas disciplinas são uma alegoria do currículo que a nova geração quer o que a nova geração quer é aprender a conectar os pontos entre o conhecimento teórico e a experiência prática vamos lá metodologia de aprendizagem dentro da sala de aula se viesse alguém de fora para analisar o funcionamento do sistema educacional médico no Brasil como funciona a educação médica no Brasil como é que a gente responderia olha por aqui é mais ou menos assim o ciclo básico é composto por anatomia fisiologia e histologia e não tem muito o que inventar não tem muito o que inventar aí entra a criatividade do ser humano muitas faculdades se não todas acabam preenchendo a carga horária com atividades de baixíssima aplicação prática e tem muita disciplina desnecessária na faculdade muita mesmo por quê? a desculpa da faculdade pública pode ser a gente precisa alocar tais professores e a desculpa da faculdade privada pode ser mais créditos mais mensalidade mas existem outros problemas igualmente importantes mesmo nas disciplinas entre aspas elementares eventualmente a gente comete falhas graves na educação a gente educador com frequência não sabe avaliar os alunos essa pergunta com perdão da palavra tosca caiu numa prova na minha faculdade não é brincadeira um professor julgou que essa pergunta era um bom modo para avaliar um aluno na minha curta experiência prática como médico essa pergunta não teve nenhuma aplicabilidade nenhuma a gente educador fala em avaliar os alunos qual é a motivação de um aluno ao sair de uma prova dessas mas existem bons exemplos vamos lá essa é uma questão inteligente por exemplo mulher de 70 anos em consulta de rotina vem com hemograma mostrando pancitopenia e macrocitose com reticulócitos diminuídos tem artrite reumatoide diabetes e fibrilação atrial faz uso crônico de varfarina metformina metotrexate e omeprazol o medicamento que menos provavelmente leva as alterações laboratoriais é poderia ser uma aula de anemia a gente tem pancitopenia macrocitose e reticulócitos diminuídos o aluno ele precisa interpretar esses dados e concluir que poderia ser uma deficiência de vitamina B12 e ou poderia ser uma deficiência de ácido fólico e daí ele precisa conectar os pontos com os medicamentos metotrexate metotrexate inibe uma enzima de hidrofolato redutase que é fundamental para a síntese de ácido fólico então metotrexate poderia levar essas alterações laboratoriais da questão o omeprazol o omeprazol é um inibidor de bomba de prótons inibidor de bomba de prótons reduz o pé reduz a acidez gástrica então isso faz com que tenha menor disponibilidade de vitamina B12 e menor a absorção de vitamina B12 então o omeprazol também poderia ser uma medicação associada a esse quadro e metformina metformina no hílio terminal em canais dependentes de cálcio também faz com que tenha uma menor absorção de vitamina B12 então metformina também poderia estar associada com esse quadro eram quatro alternativas e eu sei três então muito bem mas seguindo lá tem que ser letrar varfarina varfarina é um anticoagulante se causar um sangramento agudamente e a minha medula óssea funcionar adequadamente a gente vai liberar reticulócitos na periferia então os reticulócitos não estariam diminuídos e se ela estivesse causando um sangramento cronicamente eu teria um perfil de anemia ferroprivo que daí faria com que o paciente não tivesse uma crocitose então questões inteligentes que comunicam várias áreas de conhecimento que fazem o aluno pensar isso sim dá prazer por quem é apaixonado por educação médica agora sim e mais tá mas e as aulas da faculdade por que algumas aulas são boas e umas aulas são ruins no colégio eu nunca me considerei um nerd mas eu nunca também tinha dormido numa aula até que eu entrei na faculdade eu peguei dois slides demorei menos de três minutos pra encontrar os slides num pendrive de aulas da faculdade e a minha ideia sob hipótese alguma é expor alguém eu só quero mostrar aqui slides em texto corrido slides em texto corrido aula depois do almoço conteúdo todo trabalhado sem ligar a teoria com a prática isso é a receita pra que o aluno não tenha o mínimo interesse pela aula mas a gente também pode citar um bom exemplo por exemplo essa aula tá disponível num canal no youtube de uma importante instituição de medicina no Brasil e a aula é sobre cefaleia o título poderia parar por aí cefaleia afinal a aula é sobre cefaleia mas o autor ele é inteligente ele quer chamar atenção do público alvo logo no título abordagem prática boa existe um fellow em cefaleia com duração de um ano não seria numa aula de 60 minutos em que seria abordado todo o conteúdo mas não é esse o intuito do autor o autor ele quer passar uma abordagem prática gostamos esse é um dos slides da aula alguém até poderia falar o slide tá poluído mas o autor ele vai trabalhando as transições enquanto ele fala e ele vai ligando os pontos entre a teoria e a prática no fim do slide ele não se torna um slide cansativo porque existe uma conexão muito clara entre a teoria e a prática e esse é o maior desafio da sala de aula mostrar a importância daquele conteúdo para a vida de um aluno se o professor não tiver conectado com a prática o aluno não vai entender a importância da matéria e se o aluno não entender a importância da matéria o aluno não vai prestar atenção ah mas isso então deve ser um problema que não deve acontecer nas disciplinas práticas será que não? mesmo nos estágios de assistência quantos professores pararam de ver paciente a beira leito é muito mais cômodo lecionar dentro de uma sala e novamente sem romantismo mas medicina não se aprende na teoria medicina se aprende a beira leito uma reflexão que eu acho importante se a gente já parou para se perguntar se a faculdade de medicina ou de outra área da saúde ela tem sido estruturada para o professor ou para o aluno e a resposta talvez seja um problema por fim metodologia de aprendizagem fora da sala de aula que ferramentas a gente tem? várias mas eu quero falar de apenas duas que são uma revolução na forma de aprender sabe aquela sensação após estudar algo de agora foi agora eu aprendi e nunca mais vou me esquecer desse conteúdo eis que se passa uma semana e eu já não me lembro de quase mais nada acontece com todo mundo então como reciclar a exposição a um conteúdo flashcard e na minha opinião essa é uma das ferramentas mais inteligentes de ensino já inventados porque ela recicla os conteúdos na nossa cabeça por exemplo aqui tem uma carta se eu errar a resposta essa carta vai aparecer para mim ainda hoje mas se eu acertar conforme o grau de dificuldade ela vai demorando cada vez mais para reaparecer outra verdadeiro ou falso por exemplo verdadeiro e o nosso deck ele vai se tornando uma espécie de um HD externo por exemplo eu estou em dúvida qual era a relação mesmo entre unidades Housefield e Felcromocitoma eu sei onde achar essa informação flashcards eles são uma ferramenta super poderosa para tentar driblar o esquecimento que é um processo natural da nossa mente e outra ferramenta fantástica podcast podcast é um caminho sem volta é um conhecimento passivo existem pessoas que aperfeiçoaram enormemente a didática e aprender com alguém que sabe ensinar faz toda a diferença e exemplos de podcasts não faltam muito bem semana científica do Clínicas é um bom momento e um bom lugar para compartilhar ideias sobre educação a mensagem final é a gente educador precisa reciclar a gente precisa reciclar o modo de ensinar conectando os pontos entre a teoria e a prática porque é isso que a nova geração quer e não me entendam de forma equivocada quando eu disse reciclar porque não quero dizer que os educadores mais velhos têm que dar espaço aos educadores mais novos idade cronológica não necessariamente tem relação com inovação mas também tempo de docência por si só não é suficiente para ser um bom educador a gente não avalia a experiência pela extensidade de tempo a gente avalia a experiência pela intensidade da prática uma pessoa que tem mais idade não necessariamente é mais sábia ela apenas tem mais idade a reflexão que eu quero deixar é o aluno ele quer ter ferramentas úteis para ligar a teoria com a prática mas será que a gente não está fornecendo um sistema educacional estruturado para o professor e não para o aluno isso aí muito obrigado um bom dia excelente doutor Matheus Lesch conectaste vários pontos muito importantes e questionamentos que vão ficar na cabeça de muita gente não só da medicina como de outras áreas aí também então te agradeço e nós vamos deixar as perguntas para o final e vamos passar diretamente então a palavra para o professor Sadi Selani bom não sei se é bom dia ou boa tarde né Félix a todos porque nós já estamos aqui perto do meio dia quero inicialmente agradecer esse convite do meu grande amigo e ex-aluno Félix para descascar esse abacaxi aqui que ele me passou que é será possível lecionar pesquisar inovar e empreender tudo ao mesmo tempo isso me lembrou aquela bela expressão do assoviário chuvar cana e eu até fui à internet ver se eu encontrava uma imagem que falasse sobre isso mas eu encontrei um disco do Benito de Paula e achei que aí não era apropriado lecionar pesquisar inovar e empreender e ainda por cima no Brasil é possível olha eu tive que me jogar aí a pensar sobre o assunto nunca tinha pensado sobre isso Félix na verdade e eu adoro não flowcharts mas brain maps para fazer minhas aulas e tudo e eu vou anotando e aí cheguei à conclusão que eu deveria procurar as características de um inovador as características de um professor e de um empreendedor e fui ver com surpresa que vários adjetivos eles se repetem ou seja engajado comprometimento ter comprometimento estudioso conhecimento estudar muito ou seja então nós temos vários adjetivos que são unânimes para tanto inovar empreender pesquisar ou lecionar então sim eu acho que isso é possível partindo-se do mais básico o que se espera minimamente de um docente de uma universidade que nem a URCS bom ele tem que lecionar e ele tem que pesquisar bom mas a pesquisa ela pode ser dissociada em dois ramos né o lato e o escrito senso lato senso é o que todo mundo tem que fazer já foi comentado aqui é a atualização constante o aperfeiçoamento e o domínio do conhecimento e habilidades disponíveis já o escrito senso nem todo mundo faz seria desejável mas aí a gente vai ter um salto qualitativo e o domínio do método científico né isso é absolutamente fundamental a pesquisa estrito senso ela se também se dicotomiza em pelo menos dois ramos né a inovação e empreendedorismo ou seja vocês veem que essas coisas normalmente todas estão interligadas inovar é criar algo novo é introduzir novidades renovar já o empreendedorismo eu vou tirar aqui a está me atrapalhando é a ação de decidir realizar ou pôr algo em execução ou seja então é um pouco diferente né do que a inovação então assim para um indivíduo que é um professor universitário lecionar pesquisar inovar eu acho que é quem esperar né a gente todo mundo espera que ele faça isso já empreender bom isso aí é mais inusitado e obviamente isso envolve riscos né lecionar pessoal eu acho que a base de tudo o indivíduo tem que ser vocacionado como foi dito anteriormente os professores tem que ser vocacionados eu não quero rechear essa apresentação com livros de autoajuda mas eu acho legal essa definição de vocação que é a felicidade de exercer o ofício da paixão e para lecionar o cara tem que passar por quatro fases a primeira é aprender a segunda é consolidar os seus conhecimentos a terceira é acumular essa experiência que ele vai adquirindo e obviamente a capacidade de transmitir obviamente que todo esse processo gera lacunas e gera dúvidas né e essas dúvidas essas lacunas elas tem que ser preenchidas já através do conhecimento né de fatos já consolidados mas que o indivíduo não tinha conhecimento né isso envolve o estudo e também a geração que eu acho que uma universidade que nem a nossa isso é fundamental a geração de novos conhecimentos e isso é a pesquisa pesquisar por outro lado eu adoro um acrônimo americano que fala de que tem os objetivos de pesquisa são eles têm o smart chart né que ela tem que ser específica ela tem que ser mensurável ela tem que ser factível ela tem que ser realista e tem que ter um limite de tempo então isso né a gente tem que usar nas nossas pesquisas e essa nossa pesquisa for realmente bem sucedida obviamente nós estaremos introduzindo uma inovação em qualquer âmbito né mas uma inovação pelo menos estaremos introduzindo e a inovação ela tem que ter três no mínimo três características eu chamo o tripé da inovação o indivíduo tem que ter um método que torne as coisas mais fáceis mais diretas e obviamente mais efetivas ou no mínimo mais fáceis e mais diretas e tanto quanto efetivas quanto as outras já empreender bom aí a gente está falando de uma outra circunstância de uma outra dimensão é a ação de decidir realizar e pôr algo em execução né e bom eu vou empreender eu vou precisar de investimentos multimilionários não é bem assim pessoal empreendedorismo ele pode ser claro que no universo macro né astramuros ou seja criar realmente uma empresa para empreender vender sei lá uma startup que vira um Google mas também podem ser ações menores né intramuros dentro do nosso próprio hábito melhorando né o nosso próprio ecossistema ou seja eu posso criar ou aperfeiçoar um processo e isso ser uma magnífica de uma forma de empreender gerando ou não dividendos financeiros é bom lembrar quando a gente quer empreender essa esse é um velho ditado árabe que diz que quem planta tamareiras não come tamas porque ele a tamareira vai levar 80 anos no mínimo para se desenvolver ou seja então essas coisas são ações que se projeta para o futuro muitas vezes e também tem uma outra fase que eu acho legal de novo eu não quero um livro uma palestra inspiracional aqui mas de qualquer maneira Lao Tzu dizia que uma jornada de mil milhas ela começa com o primeiro passo e eu fui dar uma olhada rápida aqui no empreendedorismo dentro do hospital de clínicas e a gente tem um monte de coisa legal arquitetos voluntários as incubadoras novas oportunidades de negócio de saúde e até esse destaque que a gente viu aqui no GH Saúde histórias do radinho da alta puxa uma coisa pequena teoricamente e que teve um impacto fantástico ou seja ela empreendeu essa moça empreendeu e mudou a vida de muitas pessoas e não foi criando um Google um Yahoo ou uma startup muito importante então a gente volta lecionar pesquisar inovar enfrentar no mesmo tempo é possível mas idealmente associada a uma grande universidade ou uma grande instituição que nem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre nós temos a felicidade de estar aqui o que é necessário para atingir essas metas fundamentalmente na minha opinião eu pensei várias vezes tenho pensado nessa conversa com vocês isso é uma aula uma conversa está se desnudando aqui durante muito tempo essas últimas semanas e eu pensei que o principal é teamwork é trabalho em equipe e equipe é um pequeno número de pessoas com conhecimentos complementares compromissadas com o propósito com metas de desempenho e abordagens comuns e fundamentalmente por quais todos são mutualmente responsáveis isso é trabalho em equipe eu tenho a prazer de trabalhar aqui na Autorrim do Hospital de Clínicas eu tenho uma equipe espetacular se é chefe é difícil não é difícil com essas pessoas que trabalham comigo aqui é realmente uma bardada e claro também com um grupo muito seleto de médicos residentes então eu realmente sou privilegiado no meu trabalho algumas definições de trabalho em equipe como o Henry Ford dizia só uma coisa pior do que formar colaboradoras e eles partirem é não formá-los e eles permanecerem já o Richard Branson o fundador do Virgin Group ele dizia assim capacite bem os seus colaboradores para que eles possam partir voar trate-os bem para que prefiram ficar e o Derek Bock falava que se você acredita que o treinamento é caro experimente já a ignorância então são coisas muito interessantes trabalho para trabalhar o indivíduo tem que se doar e a doação é fundamental no sucesso uma vez eu estava fazendo ginástica lá na Sojipa e vi um quadro olímpico com essa frase aqui treine enquanto eles dormem estude enquanto eles se divertem persista enquanto eles descansam e então viva o que eles sonham fantástico tirei uma foto está na minha sala aqui no hospital de clínicas atletismo da Sojipa às vezes a gente precisa delegar como líder aqui é uma final semifinal de campeonato de basquete americano e vocês vão ver o maior jogador da história Michael Jordan na hora H ele olha pro lado no banco e ele se aponquere e joga três lances lances de três pontos muita qualidade mas não é o Jordan faltam 20 segundos para terminar o Jordan o Jordan pensa que o Michael Jordan vai pra cesta ele pega a bola vai em direção à cesta infiltra passa e perde as outras pontes nos linhas do outro ou seja isso aí equipe ou seja o líder delegando a liderança é fundamental num conjunto e essa liderança que o americano chama de leadership ela tem que ser exercida da melhor maneira possível liderar é a arte de comandar pessoas e para o pessoal e para o indivíduo comandar pessoas ele tem que ser proativo ele tem que ter ambição resiliência coragem conhecimento ou seja são inúmeras características que um grande líder necessita dificilmente vocês vão encontrar todas as características num líder e certamente vão encontrar vários defeitos também isso é da natureza humana mas aí chega na hora do pega pra capar o líder tem que saber que a bronca é dele e aqui é a mesma coisa final aí de conferência de conferência não final de NBA último jogo vocês vão ver o líder tem que se mostrar como é que eu posso falar mais sobre inovação eu tenho que contar um pouco da minha própria história infelizmente que nem diria o Zagalo vocês vão ter que me aguentar um pouquinho desde a época que eu era um menino até agora e isso tem uma linha do tempo bem estabelecida quando eu defendia meu memorial para professor titular o título do meu memorial era um chevette e um sonho aí o pessoal falou mas de onde é que vem um título desse de memorial para professor titular um chevette e um sonho é que quando eu voltei dos Estados Unidos eu só tinha isso um chevette herança do meu pai que tinha morrido e um sonho de virar alguém na vida ou seja ser um professor razoavelmente bem sucedido e sonho pessoal é projeto realidades são ações então a gente tem que buscar essas coisas eu tive a sorte de ter um grupo de residentes fantásticos eles da Bete Araújo Bozac e também outros contemporâneos a Bete o Renato o Geraldo Santana todos eles foram presidentes da sociedade brasileira ou seja ver como essas coisas contaminam o meio ambiente contamina às vezes para bem ou para mal e também eu tive a sorte de contar com um seleto grupo uma seleção brasileira de professores eu acho que a gente tem eles podem ser velhos eles podem ser jovens mas a gente tem que cultuar os nossos mestres terminei a residência e fui-me embora eu queria buscar a experiência no exterior e no meu discurso final aqui na zona 19 eu falei até breve que eu volto queria voltar queria fazer algum projeto na vida mas infelizmente eu não tinha dinheiro para isso eu queria fazer um fellowship na América busquei opções encontrei uma bolsa do Rotary Club que me deu 17 mil dólares sendo que 4 mil era de passagem então sobrou 13 mil dólares para eu passar um ano na verdade porque 200 e meio nos Estados Unidos por conta disso e a partir daí então eu viabilizei o que eu chamo do meu sonho no caso americano poderia ser na Escócia poderia ser na China onde for no meu caso era ir para a Minneapolis onde o meu professor paparela estava me aguardando pedi da família meu pai minha mãe minha cunhada peguei um voo sem da Varing e me fui lá para Minneapolis a cidade que fica lá na fronteira com o Canadá nos Estados Unidos estado de Minnesota trabalhar na Universidade de Minnesota dentro do laboratório de histopatologia da Universidade de Minnesota o meu transporte lá eu era um duro era uma bicicleta quando eu tinha bicicleta a gente dividia essas bicicletas e o clima pessoal era horrível ou seja a gente chegar a pegar menos 40 graus Fahrenheit que é exatamente igual a menos 40 Celsius é quando as escalas se equivalam mas a cidade é agradável e a gente pôde fazer um trabalho razoavelmente decente lá me concentrei muito no estudo da histopatologia do osso temporal a Universidade de Minnesota tem o maior laboratório do mundo em histopatologia do osso temporal humano e ali a gente começou a ver imagens e como está no livro da Bíblia o profeta Daniel fala se as palavras o convencem e os exemplos te arrastam e as imagens eu junto com fellows do mundo inteiro tem um da Coreia o Neil de Nova Iorque o Chris de Souza apesar desse nome ele é indiano estudando a histopatologia do osso temporal lá nós iniciamos uma teoria com o professor Paparello e os outros colaboradores do chamado contínuo e pega o tite média não vou encher o saco de vocês com o tite média mas e define que não existe formas específicas e sim uma mesma doença que evolui ao longo de uma série contínua de ações epiteliais e subepiteliais esse contínuo então só para resumir ele rejeita o conceito de doenças diferentes início, meio e fim da aguda da crônica e da secretora e introduz a ideia de diferentes fases do mesmo processo não é esse o ponto o ponto é que a gente trabalhava bastante isso em pesquisa clínica também trabalhamos bastante os computadores que a gente usava quando usava eram o CP500 na época e trabalhamos muito com doenças labirínticas o bottom line de tudo é que através dessas pesquisas eu fui incorporando melhorando o meu currículo que era fraco e eu fui melhorando o meu currículo ao longo desses dois anos e pouco que eu permaneci lá em Minnesota e aí chegou a hora de voltar para o Brasil voltei para o Brasil e voltei para a Universidade de Ribeirão Preto a Universidade de Ribeirão Preto vocês conhecem é uma sociedade famada no Brasil e ali eu fiz defendi o meu mestrado com o trabalho que eu trazia de Minneapolis e também com a Neurocirurgia acabei fazendo meu doutorado Inovação e Empreendedorismo com as vindas a Porto Alegre conheci o doutor Kieperman ali da Artes Médicas eles estavam começando a Artes Médicas investindo em autores novos investindo e apostando e aí a gente conseguiu começamos a conversar e definimos por escrever editar um tratado de otorginalimologia que foi o Princípios e Práticas depois saiu uma segunda edição e aí a febre e o mosquito da edição de livros pegou e a gente foi publicando alguns sendo que agora esse está saindo aqui em 2023 que é um livro mundial sobre o Titi Médica ou seja vamos indo a gente vai se metendo pessoal a gente tem que arriscar um pouco na vida para ver se a coisa vai dar certo de Ribeirão Preto peguei meu gol e voltei para Porto Alegre essa sessão do Robert Cray eu vinha vendo na freeway quando eu estava chegando em Porto Alegre por isso que ele está tocando um troço que eu nunca esqueci quando eu voltei para Porto Alegre depois de seis anos e meio fora e voltei para o hospital de clínicas para lecionar ou seja eu voltei para a URGS como médico contratado eu fiz concurso para médico contratado professor de estudo professor auxiliar de ensino para finalmente ganhar o meu crachá do hospital de clínicas e aqui obviamente como todos os professores a gente trabalha em várias funções de graduação extensão educação médica e assim por diante fui regente durante muito tempo tenho alguns conceitos de docência bem consolidados na minha cabeça eu fiz esses tempos uma conta que eu acho que já passaram por mim em torno de 3.500 acadêmicos de medicina o Félix provavelmente vai se lembrar sempre a mesma coisa é claro que a gente tenta agregar ferramentas tornar a coisa mais interessante mas os meus conceitos lecionando os meus alunos desse semestre foram ver os do primeiro semestre que eu lecionei são os mesmos e a partir desses conceitos a gente até acabou fazendo junto com o Otávio e o Simão um livro para a graduação todo mundo progride a gente progrediu por titulação ao longo de toda essa vida galvando então a professora titular em 2017 uma série de alunos de iniciação científica e de novo os médicos residentes que realmente é uma segunda família que a gente tem são os residentes eu como não tenho filhos os meus residentes alguns deles acabam sendo até como se fossem filhos se a gente for fazer uma contabilidade aí nós temos mais de 100 metros médicos residentes e o legal na dialética universitária é isso nós temos a primeira geração a segunda geração a terceira geração e ali a Letícia está grávida quem sabe o Francisco ainda vai ser um otorrento e aí vamos para o segundo aspecto que é o da pesquisa lá em Minneapolis a gente trabalhava o contínuo através de modelos animais se eu não tinha um modelo humano e aí eu tinha que descascar esse pepino aqui no Brasil como é que eu vou fazer para continuar estudando o contínuo no Brasil só poderia ser eu concluí através da pós-graduação e através possivelmente de uma associação da autorrino com o serviço de cirurgia plástica com o doutor Colares porque as crianças com fenda palatina elas não têm ventilação da orelha média é um modelo humano do contínuo e a partir daí nós montamos um ambulatório de otite média crônica e começamos a trabalhar também com o serviço de cirurgia plástica fazendo uma aliança com o professor Colares que perdura até hoje a gente estuda o modelo humano dos ouvidos das crianças com alterações lábio palatinas a primeira tese foi da Lúcia Helena Carvalhal e a partir daí a gente foi evoluindo no estudo da patogênese das otites médias crônicas e da surdez infantil o problema pessoal é que quando eu saí de Minneapolis essa é uma foto lá do pessoal no aeroporto eu tinha trabalhando comigo a Gwen Afton que era uma desenhista médica mestre em desenho médico com mestrado em doenças do ouvido a Jenny Hansen que era uma editora científica com especificidade na medicina e em otorhinolaryngologia e a Patricia Schaffern que era uma cientista sênior que trabalhava só com otopatologia experimental porra esse pessoal trabalhava comigo lá num grant de um milhão de dólares e aí meu eu voltei de lá para o Brasil sem sem nada disso ou seja eu saí de Minneapolis e voei passei por Ribeirão Preto mas aterrizei aqui no Hospital de Clínios querendo estudar o que eu estudava lá mas sem toda aquela infraestrutura que eu tinha zero nada bom aí tivemos que partir para a criatividade brasileira e aí foi a ideia de usar o estudo contínuo sob uma perspectiva dos pacientes eu já falei de um grupo de pacientes que a gente estudou que é pacientes com fenda palatina e aí saímos do laboratório para a clínica o americano adora isso chama de translation a mudança de ênfase em isso tudo foi a criação de um ambulatório aqui na zona 19 no terceiro turno da sexta-feira vai criar turno pior assim lá longe mas de qualquer maneira a gente tinha um monte de dados não aproveitáveis e aí resolvemos organizar começando do paciente 1 e aí temos toda uma sistematização de como a gente fez isso foi criando mais e mais pacientes os dados foram sendo armazenados os trabalhos começaram a sair uma homepage foi criada ou seja foi se montando uma estrutura que hoje conta com mais de 2.800 pacientes 5.600 talvez eu tenha hoje aqui no hospital de clínicas o maior banco de dados em otite média crônica talvez não com certeza em otite média crônica do mundo tanto é que quando eu cheguei a 2.800 pacientes eu mandei um e-mail lá para o pessoal de Minnesota tem um brasileiro que está lá quantos temporais vocês têm aí olha fala professor nós temos 2.252 nós já temos 2.800 pacientes multiplica por um e-mail em torno de 3.600 aqui passando deles ao ar e aí nós temos umas linhas de pesquisa bem características e que circulam em torno desta questão do contínuo por curiosidade quando nós chegamos eu acho que mil pacientes nós fizemos um churrasco Santana Saudoso Santana era meu paciente ele botou na coluna dele onde foi o dia do ambulatório e aí a gente fez um festão estava ali o saudoso professor Amarilho Sérgio Pinto Ribeiro todo mundo prestigiando inovar bom todo esse conhecimento que foi sendo gerado essas novas informações elas têm que ser medidas e a nossa régua estava alta a gente a gente produziu bastante coisa e fez fundamentalmente aquilo que eu falei anteriormente ou seja a translação do laboratório para a clínica e aí nós temos alguns trabalhos seminais agora o último foi do Maurício primeiro ensaio clínico randomizado em novas técnicas cirúrgicas a gente foi aplicando essas coisas e obviamente essas transmissões de conhecimento foram se tornando razoavelmente populares tanto é que a gente isso aí está meio desatualizado há mais de 200 conferências e palestras nacionais e internacionais em várias regiões do mundo sendo que mais de 28 países nós já levamos a ideia do contínuo e do nosso abordagem talvez a conferência que mais me deu prazer foi essa de volta à Universidade de Minnesota com o nome do meu professor e aqui estou eu isso foi o ano passado bom empreender pra terminar bom a gente empreende eu empreendo aí fora eu tenho uma clínica com meus ex-residentes que chama Instituto Pelúdio de Otorrino eu tenho uma outra clínica que chama Auto Center eu tenho uma clínica de audiologia até uma construtora eu sou um junior partner mas não é sobre isso que a gente vai falar a gente tem que falar de parcerias e aí a principal delas é a parceria que se formou entre o Hospital de Clínicas a URGS e uma empresa chamada de PROM que nós começamos a produzir na época o Dr. Linden ainda prótese vou deixar rodar aqui dois minutos desse vídeo para vocês entenderem hospital de clínicas de Porto Alegre Universidade Federal do Rio Grande do Sul PROM Indústria de Materiais Cirúrgicos Limitada Olá colegas meu nome é Sadi Selayman da Costa e eu sou professor titular da disciplina de otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e chefe do serviço de otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital de Clínicas de Porto Alegre o Banco de Implantes Otológicos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre foi uma iniciativa pioneira do professor Arnaldo Linden ainda na década de 70 ele tinha como objetivo a concepção e confecção de próteses de reconstrução ocicular parcial e total para a restauração da audição em pacientes com otite média crônica sabido que essas doenças podem levar a lesões parciais ou totais do sistema típico-nocicular responsável pela condução do som desde o ambiente até a cóclea ou orelha interna os primeiros modelos bom de qualquer maneira acabamos no Jornal da Record com isso aí vamos ver se roda aqui interessa outro projeto com parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina um programa de mesuração de perfuração estimplânica e áreas de estimpanosclerose hoje aplicado no mundo todo e obviamente também o nosso grupo de atendimento a parceria a pacientes com deficiência auditiva em implantes cocleares também fizemos para vocês verem que é um empreendimento que ele é filantrópico ou seja com o Rotary Club Bloomington e a International Healing Foundation nós mandamos uma equipe aliás eu fui mesmo para o Senegal ficar dois meses lá fazendo cirurgia de ouvido ensinando para os colegas esses são empreendimentos que a gente vai fazendo nas várias esferas que a gente vai atuando o principal pessoal no fundo é isso é fazer uma boa medicina atender bem os nossos pacientes na esfera acadêmica ensinar os nossos alunos e que eles tenham gosto pela essa ciência adorável que é a medicina para terminar quais as maiores lições que eu aprendi então nesses últimos 25 anos o que realmente me marcou na vida primeira coisa aquisição geração e transmissão de conhecimento quatro lições rapidamente primeira o indivíduo inventou esta pedectomia que já perdiou milhões de pessoas estava absolutamente fascinado eu vi ele fascinado por um programa de computador na academia americana de otomínio ele não precisava ter inventado mais nada da vida dele mas estava absolutamente enlouquecido com o programa de computador segundo o professor Paparella lançou um livro que eu tive a honra de ser o autor e ele está com 90 anos agora e ele está escrevendo para o editor para o dono do editor olha eu acho que a próxima edição nós vamos conseguir fazer mais na época 86 anos assim como o professor Fischmann meu Deus me disse em 85 vamos fazer um um oficê e vamos reunir a cada 5 anos eu fiquei cansando em 85 a cada 5 anos existe uma falsa ilusão de eternidade no Frank Nesta me contaram o Lícano uma vez um colega me falou eu tinha gostado eu tinha adorado o Lícano com um background católico ilbanense ele disse para mim que toda beleza que a gente estava vendo ali era podia ser pêmeras eu virei em um belo minuto do país que se assenta em cima de um legítimo barril de prova e pode acordar um dia e não ter absolutamente nada daquilo pode ter um dia dessa acontecia e pôr uma bomba lá e no outro dia eles não tinham mais nada país que foi as ruínas a única riqueza não pode ser tomada a força que o nosso povo dizia ninguém nenhum país do exército vai nos arrancar o que temos de mais que o seu de nossa cultura é o nosso país é o nosso educação se eu perder tudo eu vou para o Brasil e recomeço isso é um gasto a cultura e o conhecimento e para terminar uma vez eu estava com o professor Paparella e aqui está o livro dele e quando eu cheguei em Mineápolis e esse aqui é o livro dele do ano passado eu estou ali metido e ele me falou uma vez num aeroporto eu perguntei porque ele estava me ajudando tanto ele disse olha eu desejo que no futuro estou te ajudando por isso que tu venha exercer uma influência positiva e grande na tua comunidade e que tu seja um líder ético eu tenho a certeza de que muitos dos meus valores e ideias serão propagados pelo tipo nas novas gerações estudantes eu digo isso é uma sacada do mestre dessa forma através do trabalho dos meus alunos as minhas verdades o mestre é no final das contas o joelho do ar para a hora de um mestre que vai dar a fraternidade através das trações das regras Félix muito obrigado eu vou parar por aqui e agradecer novamente a oportunidade muito obrigado professor Sadi uma linda apresentação uma linda história também tocante espero que a tecnologia acelere o suficiente para tu e ao 120 continuar empreendendo e nos trazendo alentos e esperança para a gente conseguir lidar com com esse mundo acelerado e vários elogios também abraços de pessoas que estão assistindo e agora nós temos aí uns 10 minutos para conversar um pouco eu queria mais fazer uma pequena provocação e partir de perguntas também de como é que então essa aceleração esse mundo acelerado em cada um cada uma dessas temáticas está influenciando eu li recentemente também venho lendo de que o conteúdo e a produção de informação vem acelerando sendo que já tem gente falando que praticamente se dobra em a cada um dois anos e que talvez vá se multiplicar quase que diariamente no futuro vai ter produção de informação e eu ouvi o termo inclusive de meia vida da informação é o valor que essa informação tem por quanto tempo ela dura até vir uma nova informação e mais importante enquanto a nossa mente é capaz de vamos dizer assim receber essa informação e se renovar então o quanto a gente precisa de flexibilidade então são duas coisas a informação e a flexibilidade e criatividade que todos vocês mostraram então para o Rodeiro em relação a aceleração em relação a as relações humanas né para o Matheus sobre as relações professor-aluno aí essa questão o relacionamento professor-aluno quanto essa aceleração pode estar ajudando ou atrapalhando e para o Sadi também quanto a aceleração pode estar ajudando ou atrapalhando nessa super produtividade dos professores então é mais uma provocação mas fiquem bem à vontade para abordar outros temas também o Jero tem que abrir o microfone sim sim eu não sei se é a minha internet que está lenta ou enfim vocês estão me escutando e estão me vendo bem sim bom então eu vou iniciar como eu iniciei enfim em relação a essa provocação que tu trazes eu acho fundamental dentro de todo esse cenário que nós estamos vendo quer dizer de que o sujeito humano vamos dizer assim ou cada sujeito na sua na sua individualidade de fato ele possa prestar atenção para não ser arrastado né por um sistema de altíssima produtividade aonde ele possa perder o contato quer dizer com as pessoas e com o que é realmente essencial na sua vida que são as relações humanas e afetivas que ele tem na sua vida porque isso tem sido responsável quer dizer por inúmeros quadros psicopatológicos conforme eu falei antes né de sentimento de solidão de tédio burnout depressão enfim uma série de coisas e nós temos acompanhado também na faculdade de medicina quer dizer a prevalência de situações psicopatológicas importantes então eu acho que essa atenção a preservação das qualidades das relações humanas eu acho fundamental mas eu queria também rapidamente pegar um ponto em comum que me pareceu das três apresentações que é um a importância disso que tu tussesse agora sabe da flexibilidade de poder manter uma flexibilidade para poder desmanchar sistemas de conhecimento arcaicos ou anteriores e ter uma abertura para a assimilação de novos conhecimentos que isso é fundamental vamos dizer assim para o crescimento cognitivo e intelectual do sujeito o outro ponto em comum que me pareceu fundamental é a preservação nas relações de ensino do trabalho em equipe da capacidade de colaboração da criatividade ou seja de não ficar repetindo velhos conteúdos em velhas aulas expositivas sonolentas como o Mateus trouxe e poder estimular o pensamento criativo entre os alunos e principalmente para finalizar aqui minha intervenção ensinar os alunos a seguir aprendendo o resto da vida ensinar a aprender a aprender o resto da vida eu acho que isto vai ser isso é fundamental porque se o sujeito não tiver a capacidade de seguir aprendendo o resto da vida ele vai rapidamente se tornar um dinossauro Muito bom Matheus sua palestra realmente foi muito criativa queria te ouvir um pouco como lidar com essa aceleração e como os professores os alunos podem se conectar melhor inclusive para aproveitar melhor a faculdade e não sofrer do mal do burnout que tanto se fala e quanto tanto a gente ouve falar dos alunos em algumas disciplinas mais outras menos Perfeito Consegue me ouvir bem? Perfeito Então excelente pergunta professor falar um pouquinho sobre atualização do ponto de vista até talvez como aluno então nesse cenário em que surgem muitas novidades na medicina ou nas áreas da saúde eu acho que vai até um pouco ao encontro da gente utilizar as ferramentas de aprendizagem para continuar desenvolvendo o nosso conhecimento a gente acabou não conversando sobre inteligência artificial e eu sequer vou falar sobre isso nesse momento mas existem ferramentas que podem nos auxiliar a nos manter atualizado nesse cenário em que surge muita evidência por exemplo podcast eu faço questão de salientar essa ferramenta porque ela é uma forma de curadoria de conhecimento fantástica hoje em dia a gente consegue encontrar de grandes instituições de grandes profissionais um conhecimento mais mastigado isso consegue ser difundido para todos os espectadores pergunta difícil tentei trabalhar mais na ideia de como tentar se manter atualizado do ponto de vista do estudante eu acho que é fazer o uso dessas ferramentas que estão se difundindo muito rapidamente para tentar manter essa comunicação entre aluno e professor e é fundamental obviamente que o professor também conheça essas ferramentas para que não tenha um muro entre os alunos e os professores excelente Matheus no chat apareceram alguns elogios aí também tua fala do Rogério Matheus e uma provocação uma pergunta que se a exigência da produtividade essa exigência especialmente tanto para o professor quanto para o aluno isso acaba não pode acabar atrapalhando um pouco a criatividade tirando um pouco do prazer inclusive de empreender e inovar eu acho que é uma boa pergunta na verdade eu teria tantas coisas para falar agora Félix enquanto os meus antecessores estavam comentando eu fiquei pensando toda essa tecnologia que nós temos hoje à nossa disposição eu fico eu me formei em 1983 fiz minhas tese de mestrado doutorado a gente ia na Bireme buscar os artigos encomendava hoje está tudo na ponta do nosso mouse e eu esperaria como professor e orientador e como participante de bancas de mestrado doutorado e de docência que a profundidade dos assuntos fossem muito mais bem tratados nos dias de hoje do que eram naquela época onde o acesso era terrível e isso não aconteceu e parece que a gente tem muita e talvez esse seja um problema de tanta abundância que nós estamos superficiais em relação à abundância nós vamos assim e encontramos vários leitores de abstracts mas conteúdos mesmo eu não sei se houve um progresso tão grande no conhecimento sobre esse ponto de vista só deixa eu fazer um pequeno parêntese que eu acho que está abordando um tema super importante que é a diferença entre informação e conhecimento por favor isso aí perfeito gostaria de escorrer mais alguma coisa não não só fazer esse mínimo parêntese enfim perfeito informação e conhecimento resume o que eu estava pensando então eu tenho visto isso Félix e infelizmente porque as ferramentas estão aí a questão do professor hoje buscar atualização rapaz se isso não acontecer ele está fadado à extinção porque na verdade os alunos têm acesso à informação claro que os alunos ainda não têm aquele discernimento de selecionar qual a informação mais adequada isso cabe ao professor mas ele tem que estar na ponta deste processo liderando este processo levando os seus alunos juntos e é uma tarefa sisi-fiesca aí tu vai pensar puxa vida e como é que fica a criatividade não sei a gente vai ter que balançar isso ou seja a criatividade versus a espontaneidade a espontaneidade a criatividade versus a produtividade eu não sei como é que se ocasiona esse negócio mas eu te digo uma coisa quando eu defendi minha tese de doutorado em Ribeirão Preto eu tinha um disquete que falhou na hora que eu fui fazer a transladar para a slide e tive que ligar para minha irmã em Porto Alegre pegar um avião que saía Porto Alegre Ribeirão Preto Brasília levar um disquete para mim para eu poder apresentar no outro dia rapaz hoje de manhã eu estava fazendo essa aula cara o mundo mudou não adianta espernear contra isso a gente tem que achar uma melhor maneira de poder se situar neste novo contexto essa minha opinião muito bem são temas inesgotáveis poderíamos continuar conversando mais alguns dias sobre tudo isso talvez até tenhamos sido ambiciosos demais nas temáticas mas ao mesmo tempo eu acho que a gente conseguiu cobrir e trazer muitas ideias para que o público possa se aprofundar e realmente ir atrás de um conhecimento profundo e então com isso eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês e gostaria de dar um abraço ao público e nos deixar à disposição para quem quiser saber um pouco mais quiser conversar um pouco mais sobre esses temas ou podem entrar em contato conosco fiquem bem à vontade então com isso acho que podemos encerrar nossa atividade exatamente às 12h30 conforme programado aproveitando essa tecnologia como disse o professor Sadi maravilha tá bom obrigado muito obrigado um abraço para todos boa tarde obrigado tchau 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 tchau